Olá, bem-vindo de volta à nossa série de vídeos falando sobre Tokipana. Eu sou o Pipno e é isso, vamos continuar aqui. Espero que alguém comente dessa vez, porque tem muito exercício aqui embaixo, né? Queria que o pessoal interagisse comigo, né? Respondendo aqui as perguntas. Então, bora lá. Deixa eu ver o áudio aqui. Tá. Estamos aqui usando o material Okama Sona Tokipana, na lição 10. Usando sobre perguntas com o Seme. Tá. Vocabulário. Olin, seme, sim, umpa, i. Umpa. É, super. Olin, seme, sim, super, sui. Tudo com S. Que legal. S de... Saudade, isso. Olin, seme, o que, qual, porquê, quando... Qualquer coisa relacionada a isso. Sim. Novo, outro ou mais. Que, eu acho que... Não sei se esse significado tem muita relação. Supa. Qualquer tipo de imóvel. É, tipo, superfície, né? Superfície. E sui é doce. Sui, doce. É fofo. Bala. Ou biscoito. Né? Na verdade, em português a gente já tem a palavra doce, né? Ou doce que já inclui bala e biscoito, eu acho. Eu acho. Né? Bom, na verdade... É, eu acho que enquadra qualquer coisa que tiver o sabor doce, né? Entra no sui. Tá bom. É... Pergunta usando o Seme. Na lição 8 a gente viu como fazer perguntas de sim ou não. Então, aqui ele ensina como fazer perguntas de abertas, né? Perguntas abertas. Certo? Então, é basicamente você só substituir o... A palavra que você quer perguntar, né? A palavra que você quer perguntar, por exemplo. Se é o sujeito, você bota o Seme no sujeito. Se é objeto, você coloca o Seme no objeto. Né? E assim por diante. Certo? Então, ó. Vira Seme ali, o tala ensina. Quem te atacou? Né? Seme. O que? Ali. Sujeito. O tala. Brigar. Atacar. Guerrear. E. Sina. E. O objeto ensina você. Peraí, deixa eu ver um negócio aqui. Pronto. Legal. Tá. Seme ali, moque, kilimi. Seme ali. É. Seme ali. O que, o que é in. Ah, não. É só o que. O que comeu minha fruta. Né? Kilimi, minha fruta. Seme ali, long poca mi. Seme. O que, long. Long poca, né? É, tipo, uma coisa só. É. O que significa ao lado, né? É, mi. O meu lado. Lom poca mi. O que está. É. Ao meu lado. Seme. Seme. O que. Está na minha casa, né? O long quer dizer, tipo, estar em algum lugar. Existir, na verdade, né? Tomo. É o, construção, né? Mi. Minha, né? Eu. Seme ali, pona, tal, assina. Seme. É, tipo, o que é bom pra você. Não, é. Realmente. Do que você gosta, né? É, quer dizer, do que você gosta. Mas, literalmente, é. O que é bom para você, né? É. Né? Seme. O que, pona. Bom. É bom. Para, tal, você, sina. Certo? E aqui, ele fala pra gente não. É, pra gente não, como é que se diz? Inverter a ordem das palavras. Quando a gente fizer uma pergunta. É. Com o Seme no lugar do objeto. Né? Porque no inglês, eles têm um negócio lá de. Do you like some, tal coisa. Né? Sei lá. É, por exemplo, aqui. Você tá vendo o que? É. Sina. Do que é Seme. Né? É. Você vendo o objeto, o que, né? Aqui dá os exemplos do que, é, não dizer. Seme. Do que é 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 Seme. Porque a gente não tem essa inversão de, é, inversão de palavras, né? Inversão da ordem. As palavras. Tá. E antes, é, peraí. Sina, Pá, Cá, Lá, e Seme. Sina, Pá, Cá, Lá, e Seme. Ó. É, você, Pá, Cá, Lá, é, destruir o quê? Você, o que você, o que você destruiu, né? O que você destruiu. Então, é, Sina, Lá, e Seme. Você está onde, né? Literalmente, você em quê, né? Onde você está. Você está onde? O, na, li, yo, e Seme. O, na, li, yo, e Seme. O que ele tem? O, na, é, ona. Ele, li, sujeito, yo. Yo, é ter, e, é objeto direto. E Seme é o quê? Ah, e ele, ele, ele é quem indica que a gente pode usar outras palavras, né, junto com Seme, pra, é, dizer, especificar o que a gente, o que a gente está perguntando, né? Yan, Seme, Limoko. Quem está comendo? Né? Ou quem comeu, ou, não sei lá. É, né? Então a gente coloca o Yan, que é pessoa, depois Seme, pra especificar, quem. Yan, Seme é quem. Não vou olhar os outros exemplos aqui, vamos dar um speedrun aqui, pra, um sprint, pra acabar com isso lá. Porque eu estou morrendo de vontade de acabar com essa série de Toki Pano, que eu não aguento mais, quero muito mais focar em Luz, mano. Quero focar em Luz, mano. Muito mais focar em Luz, mano. Masseme, também é lugar, né? Cadê? É, masseme. É, tipo, de algum lugar, né? A origem, o ponto de partida. Masseme, onde, né? Masseme é lugar, o quê? Qual lugar? Tá. Ah, e pra dizer por que você pergunta, tá no Seme. Tá no Seme. Tá no ponto de partida, razão, sei lá o quê. E, é... Seme, o quê, né? Qual razão, né? Sine, que, tá no Seme. Outras coisas aqui que ele ensina, que esse livro, esse material aqui ensina, ele diz que ele vai te ensinar o Piyu lá, depois, né? Aqui ele diz que a gente já, basicamente, sabe tudo o que é essencial do Toki Pano, né? Até agora. As decisões seguintes vão ser mais vocabulário. Pronto. Tá, peraí. Tá tudo bem na live? Pera. Pera, 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 pera. Acho que tá tudo bem. Tá, ok. É... Tá, e aqui ele diz, tipo, Supalape, né? Ensina a palavra Supa, que é tipo uma superfície, né? De dormir. Supalape. É a superfície de dormir, que quer dizer cama. Só mais um composto pra gente. Toki, Toki. Toki, Pedro, H. Lima. Tudo bem? Espero que seja tudo bem. Aqui está tudo bem também. Sui. Sui. O que é o sui? Sui é doce, né? Sui, doce. Doce ou fofo. Não confundir com o la, la, la. Eu não entendi porque que ele botei esse... Essa explicação aqui, pra não confundir com nada sexual. Deve ser alguma coisa em inglês, que eu não tô por dentro. É... E como substantivo, o sui, ele quer dizer doce, né? Um doce, né? Ou comida doce, né? Yan lili sina li sui. Seu bebê é fofo. Yan lili. Yan, pessoa lili pequena, ensina você. Tipo, aqui nessa posição, ele quer dizer seu, né? Seu. Li li yan, que é pessoa pequena, né? Que quer dizer... Criança, né? Li sujeito sui. Fofo. Seu bebê é fofo. Telokili li. Telokili li sui. Telokili. Tá. Vamos... Eu traduziria isso aqui como suco de fruta. Um, sei lá, suco só. Né? Realmente suco são de fruta. Eu não sei do que eu tô falando, mas... Depois eu acho que eu vou querer fazer um vídeo só falando em Tokipono, né? Eu acho que seria bem interessante se eu fizesse isso. Eu teria que pôr uma legenda explicando o que eu tô falando, porque não dá pra entender nada, né? Não daria pra entender nada do que eu tava falando. Primeiro, porque o meu Tokipono é terrível. E não sei muito se depois dessa série vai ter um pouquinho melhor, né? E segundo, porque não dá pra expressar muita coisa em Tokipono, né? Telokili. Suco de fruta, né? Telokili. Telo líquido. Kili. Fruta. Ni. É, seria muito legal mesmo. Tá. Ni é este, né? Este, esse. Li é sujeito. Sui é doce. Mi wille e sui. Mi wille e sui. Mi wille e sui. Aí a gente fez falar esse e aqui. Mi wille e sui. Mi, eu, wille, quero ou preciso. Es, objeto direto. Sui. Sui nesse caso aqui quer dizer biscoito, né? Biscoito. Vamos traduzir cookie como biscoito. Né? Que não tem nenhuma pista pra você saber que isso aqui quer dizer biscoito se não tiver um contexto, né? Muito bem definido. Tá. O sim, sim quer dizer outro ou mais, né? Ou novo, né? Dois exemplos. É, yansin likama. Yansin likama. Yansin. Mais pessoas estão vindo. Ou outra pessoa está vindo. Né? Ah, nesse caso aqui faz sentido. É, que mais e outro tem, sejam sinônimos, né? Bem feito pela Sonia Lang, né? Sonia Lang. É, né? Pessoa nova ou mais, ou mais pessoas, né? Likama. Estão vindo. Kama. Kama do verbo to come, né? Mi, Wille, Sui, Sim. Eu quero outro biscoito ou mais biscoitos, né? Mi, Wille, eu preciso. É, objeto direto. Sui, biscoito ou bala. É, sim. Novo, né? Novo ou mais. É novo, no sentido outro, né? Ou mais. E aqui ele explica que, no, como é que se diz? No dicionário oficial, né? Tem um sinônimo pra, pra sim, né? Sim. Que é o Namako, né? Namako. Namako. Namako, né? Namako. Isso. Deixa eu ver aqui. Tokimano, tá. Tokimano, é... Foi apresentado online, né? Primeira vez online. E, é... Pera. Deixa eu tentar entender o que tá escrito aqui. Tá. O dicionário oficial lista sim. Que é uma... Mainstay. Mainstay. Sustentação, tá. Uma palavra de sustentação. Essa tradução não faz o menor sentido. Ever since. Tá. Não tô muito acostumado com essa junção aqui. Tá. Tá. Só o que você precisa saber é que Namako é um... É um... Sinônimo pra sim. Tá. Olin. Olin é amor, né? Que quer dizer amor ou amar, né? Amor ou amar. Ahn... Tá. E aqui ele explica que você precisa expressar essa palavra que se refere apenas a pessoas. Não... Por exemplo, coisas que não são pessoas, como o beisebol. Né? Beisebol. É... Quando for um objeto, ele diz pra você usar o ponatawami, né? Ponatawami. É bom pra mim. Nili ponatawami. Isso é bom pra mim. Ou eu gosto disso. Vamos traduzir essas coisas aqui. Então. Né? O que você quer fazer? O que você quer fazer? Teclado. Né? O que você quer fazer? É... Sina... O que é fazer? Como se diz fazer? Quer deixar... O que você quer fazer? O que você quer fazer? Wille. 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 Pala e esse... Esqueci do Wille. Wille. Tá. Errei. Quem ama você? Apareceu? Não, não apareceu no vídeo. Nossa... Cadê? É assim. Eu acho que funciona melhor. Pronto. É. Isso. Quem ama você? Opa. Já não é assim queira aqui. Quem? Ya'an seme. Seme. Ya'an seme ali. Olin é... Sina. Sina. Ya'an seme ali olin é sina. Ya'an seme ali olin é sina. Legal. Is that sweet? Isso é doce? Ni... Li... Sui... É... Ala... Sui... É... Nili sui ala sui. É ala, né? A palavra que usa. Espero. Nili sui ala sui. Exatamente. Estou indo para a cama. Mi... Ah, esqueci como é que é ir. I, né? Itaua. Mitaua... Itaua... Para... Cama é supa... Lape. Supelape. Supelape. Né? Supa... Não. Supa... Supalape. 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 Mi... Tauua... Supalape. Bom, acho que é isso. Mi... Tauua... Supalape. Exatamente. Are... More people coming? É... Tem mais pessoas... Vindo? Yan... Sin... Yan... Sin... Li... Kama. Al... Opa. Ala... Kama. Eu acho que é isso, né? Yan... Yan... Sin... Li... Kama... 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 Vamos ver aqui. Yan... Sin... Kama... Kama... Isso aí. Me dê um pirulito. É... D... O... Vamos ver aqui o que é da. É... Gervo. Tiquei... Opana. Tá... Opana. 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 E mi... Não. Pera. Ah, não. Que é... É... SUI... E SUI... Taua... Taua... Mi. Opane... Subitawame. Subitawame... Exatamente... Quem está lá? Acho que essa tradução é melhor. Quem está lá? Who's there? Tá. Quem? Yan-se-me. Yan-se-me-li. Mani. Mani. A gente pode usar essa construção aqui, Mani, para dizer lá? Acho que sim. Vamos ver aqui. Nada, que nada. É o lon que tem que usar. Yan-se-me-li-lon. Li-lon-mi, né? Li-lon. Deixa eu dar uma olhada aqui no que significa lon. Lon. Sim, tá. Ok. Bom. Cadê? Pelos significados que ele dá aqui. Ah, não. Exatamente. Eu ia discordar aqui dessa frase, mas... Mas tá certo sim. É. É, exatamente. Errei, então. Qual inseto te machucou? Qual... É... Que é... Como é que se diz inseto? É... E agora eu esqueci. Isso é pipi? Tá. Pipi. Pipi... Se... Opa. Seme. Seme. Li. Pipi-seme-li. Pacala. É... É pacala ou é aquele outro lá, Damaged? Damaged. É, Pacala. Pacala. E... Essina. Pipi... Pipi-seme-li. Pacala. Essina. Pipi-seme-li. Pacala. Essina. Isso, exatamente. É... Com quem você está indo? Não, com quem você foi? Engasguei aqui. Tá, com quem você está indo? Deixa eu pensar. Não sei. Com quem é? Que pequeno? É... É. Ah, tá. Exatamente. Pipi-quen. Sina. Taua. Pipi-quen. Pipi-quen. É... Pipi-quen. Seme. Seme. Sina. Taua. Pipi-quen. Seme. Vamos dizer isso. Pouca-yant-seme. É, exatamente. Eu também devia... Fazer certo, né? Pouca-yant-seme. E o que é esse pouca aqui? Que eu esqueço o significado das palavras. Ah, tá. É tipo um perto, né? Ao lado de quem? Pouca-yant-seme. Pipi-quen. Pouca-yant-seme. Não, pera. É pouca que... Não, pera. É pouca. Não, pipi-quen. Não uso pipi-quen nessa hora aqui. Não é pouca-yant-seme, tá? Ao lado de quem. Se não tava pouca-yant-seme. Tá. Ok, corrigi aqui. É... E ama comer. É tipo... Ona. Ona. É... Li... Ona-li... Não. Não, não, não. É... Moku... Li... Ona... Taua... Ona? Ona? Moku-li-pa-na-ta-wa-ona. Taua-ona. Vamos ver se é isso. Moku-li-pa-na-ta-wa-ona. É ama. Exatamente. Aqui ele até dá um adendo aqui, uma observação. Pense com cuidado. Esse aqui é... Uma pegadinha, né? Digamos. Nossa, que tradução horrorosa. É... Tá, agora vamos traduzir pra... É... De Toki-pona pra... É... Do nada, eu fiquei meio resfriado aqui. Tá. Do Toki-pona para o português, né? Não pro inglês. Yan-ken-no. Yan-ken-no. É o Ken. Mi-o-lin-e-sina. Ken. Ken eu te amo. Eu acho que é tipo isso. Mi-o-lin-e-sina. Li... É... Ken eu te amo? Ken. I love you. Ok. Exatamente. Ni-li-yan-se-me. Ni-li-yan-se-me. Ni-istu-yan-se-me. Quem é este? Quem é este? Quem é este, né? Eu acho que quem é este mesmo. Quem é este? Who's that? Né? Sina-lan-se-me. Você está onde? Sina-lan-se-me. Sina-lan-se-me. É... Você está onde? Né? 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 Where are you? You in what? Exatamente. E... Mil-on-tan-se-me. Mil-on-tan-se-me. Tá. Mil-on... É... Tan... Juro que eu estou perdido aqui. Não sei. O-lon... É... Quer dizer... É... Em algum lugar. E tan... É... Não sei. Eu tenho que pesquisar aqui. Tan... By... É... By from... Ah tá. Você está... Tá. Isso aqui em algum lugar. Isso aqui é... De algum lugar. Então isso quer dizer... Não faço a menor ideia. Alguém sabe me dizer o que significa isso aqui? Que eu não estou entendendo. O que que quer dizer isso? Esse lontar, né? Tem aqui. Certo? Tá. É... Jan-se-me. Quem? Jan-se-me. Li-me-li. Na-me-li. Na-so-que? Sina. Meli-sina. O que é meli? Meli. Ah tá. Você. É você tipo fêmea. É... É... Pera. Também não estou entendendo direito isso aqui. Quem é... É... Quem é... Você mulher... Tipo isso... Ah não. Não, pera. Não estou entendendo. Não estou entendendo isso aqui, sério. Desculpa aí, gente. Não sou o mestre do Tokipona como vocês pensam. Eu estou aprendendo, né? Por isso que o nome do vídeo é Aprendendo Tokipona. Seis, né? Não ensinando Tokipona, né? Se não... Né? Eu estaria aqui... Eu saberia essas coisas aqui. Certo? Tá. Não sei esse. Não sei esse. Tá. Não sei o porquê esse. Eu já sei a resposta desse. Mas não sei a resposta desse. Se alguém... É... Dizer... O que que é isso aqui? Eu dou um... Sei lá. Um abraço. Um salve. Sei lá. Sina Tawa Matomo Tantseme? Sina. Você Tawa vai Matomo. Para a cidade por quê? Você vai para a cidade por quê? Tá. Você vai para a cidade por quê? Exatamente. Sina Wille Tawa Matome? Sina. Você quer Tawa ir para onde? Para... Onde? É. Onde? Exatamente. Se você quer ir para onde? Exatamente. É. Eu acho que hoje a gente faz... Dois... Capítulos. Né? Tá. Eu vou ter que olhar essa resposta aqui. Porque ninguém vai dizer o que que significa isso. Why am I here? Tá. Por que eu estou aqui? Eu existo por quê? Ah, tá. Entendi. Mais ou menos. Essa frase não faz muito sentido. Ela é mais existencial, né? São onze. Vão lá. Deixa eu ver. Isso aqui é grande. É meio grande, sim. Meio grande. Tá. Pi. Pi. É o... Di, né? É o... Di deles, né? O pi. Queria muito saber de onde veio essa palavra, né? Kalama. É o som, né? Falando em som, tem muito barulho fora do meu quarto aqui, né? Klupo, que é grupo, né? Inclusive, é... Eu tinha postado o meu vídeo sobre... É... Tipo, um sim, né? Tipo, um sim. Aí, no Reddit do... Do Tokipana, né? Subreddit do Tokipana. Aí, o administrador respondeu que... É... Aquele post não era apropriado por aquele grupo, né? Por aquele... Klupo, né? Klupo. Eu lembro desse e-mail. Desse... Dessa mensagem. Klupo. Usou? A pessoa escreveu no Tokipana e eu entendi a maior parte, né? Maior parte. Não sei. Não lembro se eu... É... Entendi tudo. Naquela época, né? Engraçado como ela chamou o grupo virtual de Klupo, né? Achei bem interessante. Nasci. Estrada, caminho, doutrina, método, né? Igual no inglês, você tem o A, né? Que serve tanto para jeito quanto para... O jeito abstrato, quanto o caminho físico, né? Pi. Como é que usa o Pi? É quando você tem uma... É tipo... Adjetivos seguidos, né? Mais de um adjetivo seguido. Basicamente. Tá. Aqui ele diz que... O Pi é um... É uma das palavras mais controversas do Tokipana, que é muito discutido e muito usado errado, né? Usado da forma errada. Certo? O Pi. Tá. Eu acho que tá aqui. Isso. Então... Ó, deixa eu ler o que estão vendo, o que estão falando aqui. O cara que escreveu isso aqui já leu vários erros que os alunos cometeram no uso do Pi, né? Ele vai mostrar alguns usos errados do Pi, né? Usos engraçados, né? Do Pi. Usos errados engraçados. Quando uma pessoa... Ah, não. Não uso engraçado. Mas um erro engraçado de quando a pessoa não usou o Pi, né? Tá. Ele aqui diz que o Pi é um mal necessário. Né? Eu já li isso aqui há muito tempo, né? Há muito tempo. Então, eu me lembro bastante do que... O que o Pi faz. Ele é basicamente usado pra evitar ambiguidades, né? Evitar ambiguidades quando você tem... Compostos, né? Que eles meio que se inter... Que você precisa ligar compostos, né? Pra ele... E não fazer com que ele seja uma sequência de adjetivos, né? Ou seja, ó. Mi, tal, a, toma, tela, nasça. Tá. Lição 5. A gente viu que toma, tela, quer dizer... É... Banheiro. E nasça, quer dizer... Como é que se diz? Louco, maluco, estúpido, né? Por aí. Bobo, né? Também. Se a gente olhar pra essa sentença aqui... Emitar o automotelo, a nasça... A gente tem... Eu fui para o... Banheiro Esquisito, né? Banheiro Esquisito. E essa frase é esquisita, né? Essa frase é bem nasça. Ni, mi, li, nasça. Ni, é... Ni, mi, li, li, nasça. Certo? Valeu, Tukbana. Parabéns pra mim. É. Ni, mi, li, nasça. E também tem o telonassa, que quer dizer álcool, né? Tá. Tomo. Telonassa devia ser um bar, né? É tipo um lugar da... Como que se diz? Da água esquisita, né? Que é o lugar do álcool, né? Casa do álcool. Né? Ou seja, é que ele tá indicando que toma o telonassa pode tanto significar, tipo... É... Banheiro Esquisito como bar, né? Aí você usa o pi pra separar um substantivo de outro substantivo que tem um adjetivo. Né? Tá. Aqui ele dá tipo uma formulinha, né? Tá. Aqui ele explica que você... Pra... É... Especificar que você quer dizer... Barra, né? Você diz... Tomo o telonassa, né? Tomo o telonassa. Que é... É... Toma, né? A construção... A casa... Da... Do álcool. Consertado, né? Ou seja, toma o telonassa, quer dizer banheiro esquisito. E toma o telonassa é... É... Bar, né? E aqui ele dá a formulinha. Substantivo 1, pi. Substantivo 2. E... Depois o adjetivo que modifica o 2, mas não o 1. Certo? Formulinha até bem fácil de decorar. E... Aqui ele também indica... Que tem que ter um adjetivo que... É... 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 Especifica o... O substantivo 2, né? O segundo substantivo. Isso aqui é... Essa parte aqui do... Do Tokipona me lembra bastante Lojban, né? Se você não assistiu minha... Minha live de Lojban, né? No... Sozinho... Ninguém assiste... Ok. Né? Viu pouca visualização, eu só preciso fazer pra não ficar... É sem fazer nada, né? Porque se eu for fazer vídeo... É... Com roteiro, né? Com... Sem ser live, né? Demora muito mais. Acaba tendo que fazer música, né? Certo? Tá. Tá, ok. Se não tiver um adjetivo pra você... Descrever o substantivo 2... Você... Simplesmente... É... O pessoal falando lá fora tá me distraindo. Que droga. Simplesmente coloca um do lado do outro. Tá. E aqui ele dá uns exemplos. Yanpi matomo. Pessoa da cidade. Ou... É... City duler... 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 Sei lá como é que fala isso aqui. E nem sei o que significa. Duler. Duler... Dweller... Isso aí. Glupo do Tokipona. Grupo do Tokipona. Ou a comunidade Tokipona. Nasci em pi Tokipona. Tipo... Jeitos do Tokipona. Ou... A ideologia... Portaraz Tokipona. Yan lau api... Yan utala. Utala, né? Yan lau api... Yan lau api yan utala. Utala. Yan lau api yan utala. Líderes soldados. Tipo... Yan lau api yan utala. É líderes, né? Líder... É... Yan utala. Dos guerreiros. Não. Líder dos guerreiros. Comandante. General. Yan lau api tomo... Tawakon. E pensar que isso aqui é uma palavra só, né? Semanticamente... Yan lau api tomo Tawakon. Yan lau api tomo Tawakon. É uma palavra só, né? O líder dos aviões, né? O piloto. Kutomo. A construção. Tawa, né? Carro, né? Tomo Tawakon. Carro. Kon. Deve ser A. Alguma coisa do tipo. Kon. É A. Exatamente, tá? Então... Yan... Yan pi nasce seu e coliço. Yan pi nasce seu e coliço. Yan pessoa pi nasce. Nasce é... Ideologia seu e... Não lembro que seu e. Tá. É seu e é tipo... Ah! Aqui ele usa o significado de seu e como adjetivo, né? Que é o divino sagrado supernatural, né? É seu e coliço, né? Tipo... É como se ele dissesse Deus Cristo, né? É... Que aqui, inclusive, ele... É... É... Exemplifica ali. Ele esclarece, né? Que... Nasce em seu e. Religião, né? Tipo, nasce em seu e. Yan pi panalukin. Yan pi panalukin. Yan... Pessoa pi panalukin. Tá. Pessoa atrativa, né? Pessoa bonita. Né? Pona bon looking ever, né? Tipo, olhar bonito... Pessoa. Eu já tô até saturado de falar isso, né? Tipo, toda live... Tem algum exemplo com esse? Tem quase as mesmas coisas, né? Yan pi ike lukin. Pessoa feia, né? Ike lukin é... É... Como é que se diz? É... Ike, mal, né? Lukin, visual. Tá. E possessivos com o pi, né? O pi também pode ser usado pra indicar o genitivo, né? Tá. My house, blá, 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 tomou minha, né? Sua casa, tomocina. É... Tá. Quando você especifica o nome da casa, né? Do objeto que é possuído, né? Ou do caso possessivo, né? Você usa o pi. Né? Tomo pi a lisa. Casa da lisa. Né? Né? Tomo pi a lisa, tomo. Casa, pi, di, yan. Pessoa lisa, lisa. Lisa, né? Lisa, lisa. Você não pode dizer tomo lisa, né? Você quer dizer... Quando você diz isso, você quer dizer, tipo... A casa se chama lisa, né? Lisa. Kirimi. É a minha fruta. Kiripi an susan. É a fruta da susan. Maona. O país dela. Ma pi yan keli. É tipo... O país de keli, né? Keli. Len yan. A sopa ziogin. Len yan. Lempi yan lisa. São as roupas de lisa. É... Você também pode usar o pi pra... Dizer... É... O positivo dos plurais, né? Como nosso e... Deles, né? Deles. Nosso e deles. Nimi pi mimute. Nimi pi mimute. Nimi. Nome ou sentença. Frase, né? Palavra. Pimute. Pimimute, né? De eu muitos, né? De eu muitos. Ou seja, de nós. Nosso, né? Os nossos nomes. Tomo pi onamute. Tomo. É... Casa. Pi... É... É... Deles, né? Deles, né? Isso aqui quer dizer deles. É... Ona, ele, né? Mute, plural. Ona, mute, eles. Ou seja, pi onamute, deles. Né? Casa deles. E aqui ele explica que o... Sem o pi, essas frases não fariam sentido. Opostos, opostos com pi e ala. Tá. O Tokopana, ele não tem os opostos de certas palavras. Por exemplo, do... A palavra barulho não tem uma... Não tem uma... Um correspondente silêncio, né? Calama. Calama. Então... É... Espera. A gente tem a palavra pra... É força, mas não pra... É... Fraqueza, né? Tá. Então aqui ele... É... Diz que... Você usa o pi e o ala pra... Expressar o... É... O oposto das palavras, né? Por exemplo. Pianu ala. Uma pessoa forte. Pianu pi e o ala. Uma pessoa sem força, né? Uma pessoa fraca. Se você não diria... Uma pessoa... Ou a ala. Porque isso querer... Isso quereria dizer... É... Nenhuma pessoa forte, né? Eus comuns. Um erro comum é... Usar o pi... Pra querer dizer... Sobre, né? O assunto de alguma coisa. Né? Nós conversamos sobre... Alguma coisa, né? Esse é o exemplo. É... Apesar de o pi ser... Algumas vezes usado pra... Dizer isso... As pessoas usam demais. Né? Quando não precisa. É... Tá. Tá. Está errado dizer. Miton... Mitokipi-yan. Mitokipi-yan. Eu falei sobre pessoas. Né? O certo é dizer... Mitokipi-yan. Mitokipi-yan. É. Faz mais sentido. Na verdade, isso aqui me lembra... Daquela lição... Em que ele explica... O porquê de o Tawa não usar... Né? Palavra Tawa. Mi-Tawa-ni. Mi-Tawa-ni. Sei lá. Eu vou pra ali. É... Do... Tawa não usar... O E, né? Porque... Não sei se vocês lembram. É... Não é exatamente um objeto direto... O Ni não é... Não é exatamente um objeto direto do Tawa, né? É... O Ni não sofre nada do Tawa. Certo? Aí, nesse caso... O Toki... Não usa o E... Porque... É... O Yan não sofre nada... Do Toki, né? Do Mi... Do Mi-Toki. Né? Que diz que o sobre pode ser... É... Pode ficar implícito na sentença, né? Mi-Toki... Pi-An-I-K-E. Ah, aqui, ó. Aí, você usa o... O Pi pra... É... Você separar esse Toki-Yan, né? Esse Toki-Yan. Ou seja... Mi-Toki-Pi-An-I-K-E. Seria muito mais fácil se... Usasse o E logo de cara, né? Mas... Fazer o quê? Certo? Tá, pera. Você pode usar o Pi aqui, porque... Yan-I-K-E. É o seu próprio conceito, né? É um conceito próprio. Enquanto eu tô aqui, é uma coisa só. Né? Tá. Deixa eu ler aqui. Nossa, isso aqui não vai acabar nunca. É... Tá. Outro erro comum. É usar o Pi demais, né? Yan-La-Wa. Né? A pessoa diz Yan-Pi-La-Wa, né? Quando não precisa, porque não tem nenhum adjetivo pra o La-Wa, né? Pro La-Wa. É... Yan-Ma. Yan-Pi-Ma. Né? Não precisa disso. Tá, deixa eu ver aqui. Essas frases estão erradas porque não existe um adjetivo pra modificá-las. E as palavras que seguem o Pi devem ter um adjetivo que as modifica. Eu acho que vocês já entenderam, né? Você, que só tem uma pessoa assistindo. Acho que você já entendeu. Tá. Outro uso do Pi. Que eu não sabia. Não me lembrava. Não me lembro. Tá. Ah, tá. Entendi. O Pi é usado pra indicar o caso genitivo, né? Ou seja, Kilini-Li... Opa, esse aqui é muito difícil de falar, que só tem... Kilini-Li-Pi-Mi. Kilini-Li-Li-Li... É, isso aí. Kilini-Li-Li-Pi-Mi. Nessa frase aqui, horrorosa de se dizer. Ele usa Kilini-Pi pra indicar o genitivo, né? Tipo, isso aqui. Ah, esta fruta é minha. Minha. É, tá. E Tomo-Li-Ni... Opa, isso aqui é difícil de falar também. Nili-Pi... Tomo-Li-Li-Pi-Yan-Tami. Essa casa é do Tom. Né? Essa casa é do Tom. É Tommy, né? Tommy. Então, você usa o Pi pra indicar genitivos. Não vou usar... Não vou olhar os exemplos, tô com pressa. E... O Pi já é difícil pra caramba, já. Não. Já é difícil pra caramba, né? Ele vai ensinar mais um jeito de usar o Pi. Pera. Cala, mano. Ah, não. Ah, não. Traduzi errado. Traduzi errado. É... O Pi já é difícil, mas a gente vai olhar pra mais uma palavra aleatória. Vou chamar miscelâne. Miscelâne é de aleatória, né? Mais uma palavra aleatória, né? Calama. Que também pode ser sinônimo de Nassim, né? Pode cobrir um dos usos de Nassim. Calama. É... Quer dizer som ou barulho, né? É... Ah, não. Traduzi errado de novo, Draga. É... E também vamos ver... Outro uso de Nassim, né? Nassim. Nossa, meu inglês tá maravilhoso. Não, é que eu tô com pressa pra acabar isso aqui logo. E também... E também... Tipo, eu tô só olhando de relance assim, não tô lendo com calma, né? Não estou lendo com calma. Tá. Calama quer dizer som ou barulho. Calama ni... Calama ni li seme. Né? O que é esse barulho? Se combinar calama com... Moussi, você vira música, né? Que é aquela ideia de som divertido, né? Que também tem no japonês, né? Em japonês, você diz som divertido. Você usa kanji de som e outro de divertido. Não nessa ordem. É o contrário. Calama, moussi, lipo, na tawami. Eu gosto de música. Né? Porque é verdade para mim. É... Tá. E quando você coloca... Pera. Pera, pera. Deixa eu entender o que é isso aqui. Eu gosto da música de jingle bells. Né? Tá. E quando... Ah, tá, entendi. Quando você coloca o pi, você fala do grupo artista. Calama, moussi, pihan, eltonjon, eltonjon, linassa, né? Eltonjon. Eles não traduziram eltonjon para eltonjon para tokipona, né? Mantiveram. Calama, moussi, pihan, eltonjon, linassa. A música do eltonjon é esquisita. E calama pode ser um verbo. E calama que pequenilo. Eu faço barulho com o instrumento musical. O calama, ala. O calama... O calama, ala. Não é calama, é calama, né? Sempre esqueço. Dessa regra dos... Das paparaxítonas, né? O calama, ala. Não faço barulho. Exatamente. Já estão acabando, ufa. É... Nassim, para dizer como? É... Nassim quer dizer jeito, né? Jeito. Jeito, maneira, caminho. Palavra way do inglês. Das línguas germânicas, né? Sinapalien... 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 Silapali... Difícil de falar. Sinapalienikepeke nasisseme. Nassim seme. Tá. Sinapalienikepeke nasisseme. Nossa. Que pronúncia maravilhosa. Tá. Esquece. Não vou tentar falar de novo. Você fez isso usando... Que método? Ou você... Como você fez isso, né? Nassim seme. Basicamente, o que ele quer dizer aqui é que... É... Seme. Você quer... Tipo, qual, né? E nassim é jeito. Então, nassim seme é... É... Como, né? Qual jeito? Qual jeito? Como, né? Tá. Aí... Basicamente, a gente explica aqui que... Pra você dizer outras palavras... Outros pronomes interrogativos... Você... Você usa esse mesmo método, né? Tipo, você usa o seme antes de outra coisa. Depois de outra coisa, né? Tá. Vamos... Traduzir isso aqui. A criança da... Daquele... Acho que é aquele. É... Diz isso aqui. Kelly... Não, espera. Yan... Lili... Pi... Yan... Kelly... Yan... Kelly... Li... Musi... Yan... Lili... Pi... Lian... Opa! Yan... Li... Li... Pi... Yan... Kelly... Limousi. Yan... Li... Li... Pi... Yan... Kelly... Limousi. Exatamente. Eu sou um tokiponiano. Mi... Pi... Opa! Toki... Pona... Não, espera. Como é que vocês dizem? Mi... Yan... Li... Mian... Pi... Tokipona. Isso. Mian... Pi... Tokipona. Eu sou... Não, eu não. Ele é um bom músico. Ele é um bom músico. É... Ona... Li... Yan... 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 Bom, eu sei que eu tenho que poupir... O... Pona aqui... Vai virar amigo, né? Mas aí... Se eu botar aqui... Vai só... É... Descrever a música, né? Uma pessoa de música boa. Não... Bom... Vamos ver se é assim mesmo. Pona. Pi... Pona. Não... Não existe isso aqui. Tá. Não usa o pi, né? Yan... 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 Yamponapikalalamamursi. Tá. Então... Então ele usou mesmo a... Yan... A palavra... A... Composto de Yan... 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 Yamponana, né? Como se não fosse um composto. Tá. Mas acho que... Acho que o meu também daria pra considerar. O capitão do navio... Está comendo. Yan... Lawa... Pi... Como é que é o navio mesmo? É... Tomotawa. Tomotawa... Pitomotawa pi... Não. Sem o pi. Tomotawa pi... Telo. Li... É... Moco. É, exatamente. Yanawa... Pitomotawa telo... Limoco. Yanawa... Yanawa... Pitomotawa telo... Limoco. Mu... Exatamente. Miau... Miau... Ha... Só pra... Né? Mu... Isso aqui é mu... 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 Enia's music is good. A música da Enia é boa. Kalam... Kalamamusi... Yan... Enia... Enia... Li... 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 Ponha... Exatamente. É... Quais pessoas desse grupo são importantes? Tá. É difícil de organizar as ideias desse aqui. Não. Qual pessoa desse... Não. Qual povo desse grupo é importante? Não. Quais pessoas desse grupo são importantes? Tá. Ok. Qual pessoa desse grupo é... É... Tá. Sei que vou ter que usar o seme. Depois do Yan. Antes do Yan. Não. Tá. Semepi... Kulupu. 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 Na Kulupu. Yan, semepi, Kulupu. Li... Su-li. Yan... Ó. Yan, semepi, Kulupu. Yan, semepi, Kulupu, Li, Su-li. Interrogação no final. Tá. Onde é que eu tô? Yan, semepi, Kulupu. Ni. Ah, esqueci do Ni. Tá. Mas foi um erro de distração mesmo. Nossa casa está bagunçada. Vamos pesquisar aqui no dicionário. Mes. Pacala. Tá. Tomo... 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 Pi... Mi... Mute... Li... Pacala. Pacala. Tá. Tomo... Pi... Mute... Tomo... Pi... Mi... Mute... Li... Pacala. 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 ela fez aquilo. Ona. Ona li. Como é que é fazer mesmo? Não, não é pana. Tu. Pali, tá. Pali. Pali. E. Mi. É. Assim. Seme. 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 Ona li. Pali. É. Oni. Pali. É. Ni. Paz. Ona. Ona. Lí. Pali. É. Ni. Ni. Nassim. Seme. Isso. Que pequeno. Ah, que pequeno nasci. Hum, tá. Que pequeno. Que pequeno. Nassim. Seme. Tá. Serrei o que pequeno aqui. Tá, agora eu vou trazer isso aqui pra... Pronto aqui, mano. Rackson. É. Deixa eu ajeitar aqui. Pronto. Que li. Que li é fruta pianinta linda. Ike. A fruta... Tá. É tipo... A fruta da linda... Linda é ruim. Né? Linda. Len... As roupas de Nina estão sujas. Isso. Nossa. Como é que eu lembrei que... Ah, que era sujo. Bom, eu estou... Sou o suposto. Né? É... Esse é o meu trabalho. Eu tenho que lembrar disso. Exatamente. Deixa eu ver aqui. Mi sona... Sona. Sona... Ah, tá. Mi sona ala. Enimi pi onamute. Ah, não. É... Ossa. É... Essa frase aqui quer dizer... É... Eu não me lembro dos nomes das outras pessoas. Tipo isso, né? Eu não sei... Eu não sei o nome deles. Delas, né? Delas ou delas. Mi wille ala toki pi kala mamusi. É... Mi wille... Eu não quero falar com... Não. Não quero falar sobre música. Mi wille toki mele. Eu quero falar sobre... Sobre... Mulheres? Isso. É... Exatamente. Sina... Sina pakala e ilo. Que pequen? Nasce em seme? Você... Pakala... Bagunce... Não. Não é pakala. Que pakala? Pakala. Tá bom. Você quebra... A ferramenta com o... Como? Como você quebra a ferramenta? Ah, tá. Exatamente. É... É... Januacintan... 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 Ni... Li... Januacintan... Mameuica. Washington... É uma... É o líder da América. É tipo isso. Foi um bom líder da América. É, eu esqueci do pano aqui. E finalmente... Não aguento mais. Muito vontade de parar. A vontade das pessoas más é... Quebrar as coisas. É, tipo isso. Legal. Acabei. Bom... Não passou de três pessoas assistindo. O que é horroroso. Mas eu preciso fazer essas lives. Se não o YouTube não me divulga. Eu tô com duzentos e doze inscritos. Doze inscritos. Né? Tô crescendo a cada dia. De vez em quando tem um que se desinscreve, né? Porque não tá gostando. Geralmente é estrangeiro que não sabe português. Aí então... É... Na quarta-feira tem vídeo de Lojban. Eu vou tentar divulgar mais. Não sei mais o que eu posso fazer pra... Fazer que as pessoas assistam minhas lives. E interajam. Né? É... Então é isso. Compartilhe. Você que gosta de assistir, por favor. Compartilha, né? Compartilhe para as pessoas que... Sabe que... Gostam desse tipo de coisa. Né? Essa coisa de nerd. Como eu e você. Certo? Então... Tchau. E... Acabar com isso aqui. Vamos... Finalmente. Tchau. 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 Obrigado.